É, meus amigos, o lançamento de Stellar Blade tá cada vez mais próximo e nós tivemos sim mais informações quentes e crocantes reveladas sobre o jogo aí recentemente por parte do CEO da Shift Up E eu vou trazer todas as informações aqui pra vocês relacionadas aí ao tempo de jogo, né, pra poder concluí-lo ali tanto no modo fácil quanto no modo normal Conteúdos ali pro NG+, que nós teremos aí de forma gratuita dentro do game Entre outros aspectos que eles trouxeram aqui pra gente de informação sobre inimigos, se teremos DLCs, o mundo aberto e muito mais Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos, saudações, eu sou Caio Nobre e sim, bora pra mais um conteúdo de Stellar Blade aqui no canal Se você curte aí os nossos vídeos, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né Acessem o nosso site que é o mailou.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí o nosso último vídeo, onde comentamos sobre a possibilidade de adiamento da temporada 4 do Mortal Kombat 1 E também uma skin clássica feita pelo nosso querido Ermac aí pelos modders, beleza, pessoal? Tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa aí e dê essa forcinha pra gente, porque ajuda demais o trabalho que a gente faz por aqui Então, sem mais delongas, meus amigos, vou trocar a minha tela aqui pra gente poder ir conferindo esse gameplayzinho aí de Stellar Blade Enquanto eu vou passando essas informações aqui pra vocês, que eu peguei lá no site do Manual dos Games, do meu querido brother Lucão Pois foi lá que eu vi essa informação e eu vou trazer todos os detalhes aqui relacionados a ela pra vocês, que veio de uma outra comunidade Então vamos lá, meus amigos, começando sobre as informações relacionadas aí ao tempo de conclusão do Stellar Blade, né Quantas horas nós iremos levar, tanto no modo fácil quanto no modo normal No modo fácil, no caso, é a dificuldade lá de modo história, né Que o combate, ele é mais atenuado, justamente pra termos uma experiência de história melhor, né Mais desenvolvida, por assim dizer, gente E eles dizem aqui o seguinte nesses tópicos, ó Se apenas a história principal for jogada no modo fácil, nós iremos levar em torno de 20 a 25 horas pra poder concluir No entanto, se as submissões, né, que eu entendo aqui que seriam as missões secundárias que a gente deve ter aí no jogo Forem concluídas também, vai levar algo em torno de 30 a 35 horas pra conclusão E se for pegar tudo que o game tem a oferecer, no caso ali 100% de tudo, platina e tudo mais Nós teremos algo em torno ali de 40 horas pra mais, para essa conclusão, tá Obviamente aqui eles mencionam o modo fácil No modo normal, esse tempo aí deve aumentar por conta justamente da dificuldade ali das batalhas Não só na batalha contra os chefes, mas também com os inimigos normais que nós temos dentro do game Que já vimos que são um pouco complicados também, jogando a demo ali Até a gente se acostumar com os padrões de ataque e tal Eu achei esse tempo aqui bem legal, bem condizente Ainda mais um jogo estruturado pra ser mais linear os seus cenários e tudo, né Mas daqui a pouco a gente chega lá que eles comentam sobre essa questão de mundo aberto também, ó Continuando Sobre o New Game Plus, que nós teremos esse modo disponibilizado no game também, ó Teremos um modo difícil disponível após a sua conclusão E eles finalizam esse tópico aqui dizendo que existe um plano pra inclusão do NG+, aí futuramente Aparentemente, pelo que eu tô entendendo dessas informações que estão sendo passadas aqui O NG+, não vai estar disponível já no lançamento Eles vão incluí-lo depois, tá Pelo menos foi o que eu entendi da tradução que eu tô fazendo aqui E isso é muito da hora, cara Porque adiciona mais uma camada de desafio aí Pra quem curtiu o Stellar Blade E o desafio que ele emprega ali pra gente Enfrentando os inimigos, chefes e tudo mais A gente já tem o menu de desafio dos chefes que eu achei genial, cara Muito bom pra gente poder experimentar ali Batalhas diferentes, né Ou coisas diferentes contra os chefes que a gente vai enfrentando na campanha E a gente ainda vai ter um NG+, com uma dificuldade ainda maior do que o modo normal E seguindo aqui, meus amigos, tem mais um tópico onde eles falam sobre o design grotesco dos inimigos Uma coisa que eu até mencionei nas primeiras impressões que eu publiquei lá no site do Meia Lua Inclusive, convido vocês aí a darem uma conferida nesse material Pois eu comentei lá, né Sobre o design dos inimigos Ter sido feito assim de uma maneira bizarra Pra poder causar um certo incômodo E esse design especificamente Deixa os ataques deles ali, né Da grande maioria Mais errático, né A gente tem uma certa dificuldade inicialmente De entender os seus padrões ali Pra poder dar um peril, uma esquiva e tudo mais E eu achei esse um ponto bem interessante E eles comentam sobre isso daqui, ó Os inimigos que aparecem no jogo Foram projetados para não possuírem certas partes Ou para terem aparências enfatizadas Ou bizarras, como eu comentei, né Isso ocorre porque o conceito do jogo É um jogo de ação destinado a um público maduro E o design do inimigo está relacionado A progressão geral da história Projetado por modelos de argila de digitalização 3D Criados por um artista profissional Isso daqui é uma coisa que eu achei muito da hora Acredito que alguns aqui de vocês devem conhecer Aquelas artes clay, com a massa clay, né Que eles utilizam Inclusive tem escolas aqui no Brasil Que disponibilizam cursos, né Justamente pra gente poder aprender A fazer essas artes aí Utilizando a massa clay Então eles utilizaram isso Pra poder criar a modelagem dos personagens Daí então incluí-los dentro do game Isso daqui eu achei um toque bem especial Bem interessante que eles trouxeram pra isso E nós percebemos mesmo Que o design dos inimigos De fato tá bem único, né Cada um deles ali Não tem muita repetição Pelo menos os que a gente enfrentou na demo ali Cara, eu achei bem legais E tô bem curioso pra poder ver os próximos, né Tivemos aí o gameplay de 15 minutos Que fizemos react no canal Já vimos inimigos diferentes ali Incluindo um chefe que eles enfrentam, né O vídeo lá da IGN e tudo Então eu tô bem curioso pra poder ver O que mais eles implementaram Em termos de inimigos aí Pra gente poder enfrentar no Stellar Blade Seguindo aqui, pessoal Eles comentam também sobre o mundo aberto A demo, né Como nós vimos ali, jogamos Ela é bem linear Com algumas áreas ali pra gente poder explorar Que não fogem demais ao caminho principal E aí eles falam aqui o seguinte Para o enredo principal Um mapa linear e uma abordagem de progressão Foram aplicadas Ou seja, é o que eu acabei de falar, né Um mapa mais linear mesmo Porém Ao chegar na cidade principal Áreas como o grande deserto E os terrenos baldios São preparados para exploração Em um mundo semi-aberto Ou seja Tem trechos do jogo Que eles serão mais exploráveis Quer dizer que ele vai ter um aspecto de mundo aberto? Não Eles disseram aqui que vai ser semi-aberto Terão áreas maiores Que fogem a esse caminho principal aí Que a gente vai poder explorar ali Em busca de itens coletáveis E muito mais Inimigos diferentes também Chefes diferentes, eu acredito Mas a ideia Como foi passada aqui É justamente um jogo estruturado De forma linear Com uma abordagem mais focada ali Na sua progressão Na história principal e tudo Mas deixando aí essa possibilidade Para quem curte explorar também Outro ponto positivo aí pra mim Tá? Pelo menos na minha humilde opinião Num outro tópico aqui Eles comentam sobre cenas curtas de morte Isso é intencional Espera-se que haja muitas mortes Na última parte do jogo Por isso A duração da cena foi reduzida Como não existe pena de morte Ou seja Nós não somos penalizados Quando morremos Espera-se que a morte Seja considerada Uma parte leve do jogo Eu acredito Pela tradução que eu estou fazendo aqui Eles estão querendo dizer Que as animações de morte Da personagem Quando ocorrem Terão um tempo reduzido Principalmente nesse trecho final Que como eles dizem A gente deve morrer bastante Nessa etapa final do game Com os inimigos mais complicados E tudo mais Então por isso Essa decisão da animação de morte Ter sido mais reduzida Pelo menos nesse trecho E aí pra poder fechar Meus amigos Eles falam aqui Sobre os modelos de negócios Adicionais As famosas microtransações Além do preço do jogo Não existem modelos de negócio Adicionais Todos os itens Podem ser adquiridos Através do jogo Porém No caso de colaborações Com determinadas IPs Poderá haver compras Pagas de looks específicos Ou seja Se eles quiserem fazer Uma colaboração Com uma outra empresa de jogos Pegando com um exemplo Aqui apenas A Capcom Eles pegam ali Uma personagem de Street Fighter Uma Kemi Xuli da vida E tudo mais E colocam a roupa delas ali Pra Eevee No Stellar Blade Somente Nesse caso específico Eles vão adicionar Como microtransação Pra gente ter que comprar Por conta dessa colaboração Que tá sendo feita Com uma empresa Mas como eles disseram aqui Não tem nenhum tipo De colaboração Em vista ainda E todos os itens Que estão dentro do jogo Serão adquiridos Jogando Cara Isso é muito bom A gente não vai ter Nenhum tipo de microtransação Nem mesmo pra itens Cosméticos Que só mudam a aparência Da personagem Outro ponto positivo Pra mim Do Stellar Blade Então basicamente Pessoal O que eu queria trazer Pra vocês de informação É isso Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui embaixo Agora nos comentários O que vocês acharam De todas as informações Que eu passei aqui pra vocês Principalmente dessa parte Do modelo de negócio Que eu tenho certeza Que muita gente vai curtir Eu vou adorar ver Os comentários de todos Pessoal E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele like Zão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos Um beijão Um beijão Um beijão